Chazeiros, voltei! Vou falar de Manu Ginóbili hoje. Pauta sugerida por um de vocês, chazeiros, mais especificamente, Matheus Garrido, que foi nos comentários e falou, fala do Manu Ginóbili de volta! Porque Manu voltou, Manu ia se aposentar, não vai mais não, porque o cara é foda! Então vou começar a falar de Manu Ginóbili, falar da importância dele pro Spurs, e porque um cara de 40 anos acabou de assinar um contrato de 2 anos por 5 milhões de dólares com o San Antonio Spurs. E vou pegar esse gancho e falar também dos outros velhinhos que estão assinando o contrato na NBA. Selecionei aqui 4 ou 5, e a gente vai falar o que está acontecendo na NBA! Que os mais velhos estão assinando contratos muito bons, algo que não acontecia há muito tempo na NBA. Onde estão esses novinhos? Esses novinhos estão perdendo espaço, Gabriela! Vamos saber tudo agora no próximo programa! Não, mentira, agora! Manu Ginóbili! Vou aqui fazer um resumo rapidinho do currículo dele, mas assim, vamos aqui fazer uma corrente pro DPC fazer uma biografia de Manu Ginóbili, porque eu acho que vale a pena, é um cara muito foda. Então corre lá no canal dele e fala, biografia de Manu Ginóbili! Porque eu sei que ele é muito mais capacitado que nós outros, beleza? Mas Manu Ginóbili a gente tá falando do cara que é 4 vezes campeão na NBA! Isso aí não é pra pouco, vocês que são novinhos não devem lembrar muito, mas nós que já temos uma idade. Bem avançada, a gente já lembra do que o cara já fez nessa NBA, beleza? Ele já jogou na Euroliga, foi campeão da Euroliga e MVP da Euroliga pela Virtus Bolonha. O cara é muito foda, além de ser campeão olímpico, se você não viu a semifinal olímpica contra os Estados Unidos, amigo, você não tem noção do que esse cara fez. E depois eles ganharam a Olimpíada contra a Itália, então assim, o cara é foda. E acabou de assinar um puta contrato, é o jogador do San Antonio Spurs. Todo mundo achou que ele fosse aposentar, era tipo meio que decretado, a galera já tava achando. Beleza, acabou, todo mundo, até que um dos últimos jogos dele foi televisionado, isso é aplaudido, o povo chorando, ele tava tipo, mano, de boa, dito e feito, acabou de assinar o contrato. Ele tá agora num puta time, no time que tem o Popovich, que a gente sabe que ele é muito bom em resguardar jogador velho, porque ele tem na mão jogadores velhos, mas que se mantém fisicamente. E ele é a cara da franquia. Então assim, tipo, é um jogador que tá desde sempre jogando no San Antonio Spurs. É um cara que o Popovich confia, é um cara que serve de exemplo pro time, é um cara que muito provavelmente deve ser o primeiro a chegar, o último a sair, deve ser o líder daquela equipe. E é um dos jogadores, e uma das histórias mais clássicas dele, é que quando o Popovich chegou pra ele, e o Ginobili tava no auge da carreira na NBA, chegou pra ele e falou, então, ano que vem você vai começar do banco, beleza? O Ginobili olhou pra ele e falou, beleza. E ali ele entendeu, porque na cabeça do Popovich, se ele falasse que ia ter problema, ele ia mandar o cara embora, porque não servia. O cara tava jogando pra ele, não pro time. Por quê? Ser titular no basquete não quer dizer absolutamente nada, né? Que nem o vôlei, que você tem três substituições por sete. No basquete você entra e sai a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. O mais importante é você estar na hora principal do jogo dentro de quadra. Então pra isso não importa. E ele sempre foi um líder nato, é um cara que na hora clutch, na hora que precisa, na hora de playoff, na hora de ganhar jogo, na hora de ganhar campeonato, ele vai se fazer presente. Então não teve como, não teve como, eles vão dar em mais dois anos, e o cara tá bem fisicamente. San Antonio não teve nem o que pensar. A galera deve cansar, né? De jogar basquete não é possível. Uma hora tem que... A gente jogou pra Marcelinho. A Marcelinho. É, tanto é que esse é o último ano, né? Porque ele falou, chega. Porque senão o Flamengo ia continuar dando contrato pra ele. Quem não? Se a gente pudesse dar um contrato pro Marcelinho, ele jogava. A gente tava também, mas a gente não tem esse poderio todo, mas enfim. Mas isso pra dizer que existem outros atletas veteranos, além de Marcelinho Machado, que assinaram contratos, que são jogadores de 35 anos pra mais. Aqui eu fiz uma seleção. Primeiro, o nosso grande Nenê Hilário. Monstro! 35 anos, renovou por 3 anos com o Houston, por 11 milhões. De dólares. Meu Deus. Paulo Gasol, 37 anos, renovou por 3 anos com o San Antônio, 48 milhões. É muita grana. Vince Carter, 41 anos. O cara mais velho da liga que acabou de sinal o contrato, com o Sacramento, 8 milhões. E o Dirk Nowinski, isso é um pinta de jogador foda, 39 anos, renovou 2 anos com o Dallas, por 10 milhões. Ou seja, as equipes estão contratando e renovando os jogadores mais velhos. Porque são jogadores que eles confiam, não é mesmo? São jogadores que estão se mantendo bem fisicamente, que não dão problema de grupo, que não fazem palhaçada, que não fica xingando todo mundo, que não sai socando todo mundo. São jogadores que já estão na mesma franquia há muito tempo, são jogadores que, pra você se manter mais de 10 anos na liga, cara, não deve ser fácil. Então assim, já passaram por tudo, são jogadores que na hora clutch vão resolver. E assim, falando especificamente de Nenê Hilário e Paul Gasol, não teve como, eles, na última temporada, eles jogaram pra caralho, o Nenê fez uma das melhores temporadas, acho que da vida dele, com 34 anos, titular absoluto. Esse ano, o time vai explodir, vai ser foda, Nenê. Isso mostra também a evolução da medicina que tem a NBA, porque assim, e da preparação física, porque os jogadores estão se mantendo há muito mais tempo, apesar dos 80 e passa jogos que eles fazem na temporada regular. O Popovic também é um técnico que também preservam os jogadores, do tipo, foda-se, eu não vou levar meu jogador pra jogar, tipo, tem jogo que vamos perder, não tem problema, eu ponho meus novinhos e taco o pau. Então assim, tem muito disso, eles também tem uma base dos novinhos que segura a onda, entendeu? Pra eles entrarem e sustentarem a equipe. Então não tem motivo, isso não acontecia com a NBA, tá acontecendo muito. Mérito desses jogadores, óbvio, não tiro mérito dos novinhos, eu acho que eles têm que correr aí, porque, amigo, você tirar um Ducky Novisky, é foda o cara, o cara é bom, o cara não tem jeito, entendeu? Mas é um puto exemplo, uma puta escola, pra você treinar com o cara, você conviver com o cara o dia inteiro, entendeu? Então tipo, isso é muito bom. Esses jogadores significam que não tem tanta renovação como tem... Porque lá é difícil falar de não ter renovação, porque os jogadores existem. Não, mas acho que não tem confiança, né? No sentido, na época, não sei, por exemplo, quando o Lebron James entrou, foi um moleque, ele era moleque na época, e ele já entrou com uma responsabilidade absurda, entendeu? Então tipo, pode ser que os mais novinhos também não estejam psicologicamente prontos, pode ser que os mais velhos, por eles estarem mais tempo, estão engolindo os novinhos, porque antigamente não tinha, a galera parava mais cedo, acho que fisicamente não dá uma conta, né? Tem bastante jogador Plus 35 aqui na NBB, agora não vou lembrar os nomes, mas assim, dois, não, vou lembrar, Alex, tem mais de 35, Guilherme Giammanone, mais de 35, Marcelinho, mais de 35, Fulvio, nossa, nossa, se o Fulvio não tiver 35, acho que o Fulvio tem 35, é que o Fulvio tem 35? peraí, vou pesquisar, mano, imagina o Fulvio 35, ele tem 33, filha da puta, Fulvio Chiantia, Fulvio, fazer a sua pesquisa aí pra tu, 36, Fulvio, 36, nossa, ele fez aniversário agora, dia 15 de agosto, fez, parabéns, 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 vamos fazer assim, pega a seleção, que seleção? seleção da Olimpíada, CBB, falou esse nome o vídeo, eu até prego o vídeo assim, ó, Alex, Gui, então, mas por exemplo, Marcelinho Hertas, o Leandrinho, não deve ter mais de 35, mas estão pra fazer 35, entendeu? Então já são, Marquinhos, quantos anos Marquinhos tem? É de 84, é uma geração mais velha, que são as pessoas que estão jogando pra caralho ainda, então é isso, gente, seguidores, seguidoras, então, chazeiras, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários, jogadores acima de 35 anos, 33, 34, 35 anos, que são putas jogadores que assinaram contratos bons, pode ser, não precisa ser só da NB, pode ser da NBB, pode ser da ACB, pode ser do Campeonato Italiano, pode ser Aeroliga, do que vocês forem, deixa aqui jogador foda, acima dos 33, 34 anos, que acabou de assinar, e que ainda faz diferença na equipe, né, vamos fazer aqui, deixar aqui o elenco, de todos os jogadores fodas, que a gente conhece, nesse mundão do basquete bom, beleza? Então, deixe seu comentário, curta, compartilhe, comente, dá like nesse vídeo, caralho, beijo!